O presidente Jair Bolsonaro tem diagnóstico de pneumonia. O presidente vem recebendo administração de antibióticos de amplo espectro. Após visitar o pai, Eduardo Bolsonaro diz que o presidente está reagindo bem. Fala já com uma melhora. Enfim, a gente está bem esperançoso. Tempestade violenta mata seis pessoas e deixa o Rio de Janeiro em estado de crise. Houve inundação, deslizamento de encostas e 186 árvores foram derrubadas. Começa a coleta de material genético em Brumadinho para ajudar na identificação das vítimas da barragem da Vale. Menina de oito anos cai de apartamento no interior de São Paulo. A tela de proteção foi cortada. O Ministério Público Federal pede 80 anos de prisão para ex-diretor da terça, suspeito de operar propidas para o PSDB. Ministro da Economia diz que lei trabalhista só muda novamente após reforma da Previdência. Não há uma mudança de regra trabalhista nessa PEC que está indo. Mulheres acusam de assédio sexual o ex-presidente da Costa Rica que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Libertados os velejadores brasileiros que estavam presos havia um ano e meio em Cabo Verde, acusados de tráfico internacional de drogas. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Seis pessoas morreram em consequência da tempestade que atingiu o Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira e também na última madrugada. Hoje, o Corpo de Bombeiros resgatou os corpos de dois passageiros que foram soterrados em um ônibus. Há quase 24 horas, a cidade está em estágio de crise, que é o mais grave no monitoramento da Prefeitura. A imagem do ônibus soterrado é o reflexo. E um deslizamento de terra matou uma moradora na favela da Rocinha e o muro desabou em cima de uma pessoa no Morro do Vidigal. Na zona oeste do Rio, mãe e filho morreram soterrados dentro de casa. Segundo o IBGE, 445 mil pessoas ou quase 90 mil famílias vivem em áreas de risco no Rio. Nós entramos em contato com a Prefeitura, mas não obtivemos resposta. Ainda nesta edição, você terá outras informações sobre a tempestade no Rio de Janeiro. E você vai ver também, libertados os velejadores brasileiros que estavam presos em Cabo Verde, acusados de tráfico de drogas. Clube francês cobra pagamento pela venda de jogador que desapareceu em acidente aéreo. Você vai ver já já. A Polícia Civil de São Paulo prendeu uma quadrilha de roubo de cargas. Os criminosos sequestravam os motoristas durante os assaltos. Principalmente que se morreu, né? A polícia investiga a queda de uma criança de 8 anos do quarto andar de um prédio em Sorocaba, no interior de São Paulo. A tela de proteção estava cortada e o estado de saúde da menina é considerado grave. Por abandono de incapaz. Passou por uma cirurgia hoje em Goiânia, um instalador de ar-condicionado que foi confundido com um ladrão e baleado por um guarda municipal. Sim, eu espero que seja feita a justiça. O número de suicídios de policiais militares em São Paulo aumentou mais de 70% em 2018 com relação ao ano anterior. Esse e outros dados fazem parte de um relatório que foi divulgado hoje pela Ouvidoria da Polícia do Estado. Subiu para 157 o número de mortos no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A Polícia Civil instalou um posto no município para coletar DNA de parentes das vítimas do desastre. E o governo de Minas Gerais manteve a recomendação de que a água do rio Paralpeba não seja utilizada por causa da contaminação por metais. E se precisa para não faltar o básico. Foi protocolado hoje na mesa do Senado um requerimento para a instalação de uma CPI que vai investigar o rompimento da barragem em Brumadinho. A iniciativa é do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. E a expectativa é de que a CPI comece a funcionar ainda este mês. O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia feita há 10 dias em São Paulo, está com pneumonia. O presidente também teve febre na noite de ontem. O relatório apresentado por uma comissão de juristas propõe mudanças na lei antidrogas e defende a descriminalização do uso. O documento foi feito a pedido da Câmara dos Deputados. A segurança pública. Começou hoje, vai até o dia 14 deste mês, o prazo para inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil, o chamado FIES. Alunos de baixa renda concorrem a 100 mil vagas com juros zero. O governo vai financiar no mínimo 50% das mensalidades. As inscrições deverão ser feitas pela internet e o resultado será divulgado no dia 25 de fevereiro. O Ministério Público Federal pediu que o ex-diretor da DERSA, Paulo Vieira de Souza, também conhecido como Paulo Preto, seja condenado a mais de 80 anos de prisão. Ele é apontado por... A defesa de Paulo Vieira de Souza não retornou às nossas ligações. O PSDB nega que ele tenha sido operador do partido. E voltamos agora a falar da tempestade que caiu no Rio de Janeiro. Um trecho de 36 metros de extensão da ciclovia Tim Maia foi atingido por um deslizamento de terra e desabou. É o terceiro acidente grave na ciclovia desde a inauguração em janeiro de 2016. O resto de lama não encontrou... O mês de fevereiro mal começou e já é o mais chuvoso no Rio de Janeiro em 52 anos. Na tempestade da noite desta quarta-feira, os ventos atingiram uma velocidade semelhante à de um tornado. O ex-presidente da Costa Rica e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Oscar Arias, está sendo acusado de assédio sexual por três mulheres. A reportagem é de... Autoridades britânicas recuperaram um corpo nos destroços do avião que transportava o argentino Emiliano Sala. O clube francês Nantes cobra o valor da transferência do atacante. Reportagem de Sérgio Hout. Foram soltos hoje os três velejadores brasileiros que tinham sido condenados em Cabo Verde por tráfico internacional de drogas. Entre os anos de 2015 e 2016, o Brasil sofreu um surto de zika. Gestantes infectadas com o vírus começaram a dar à luz centenas de crianças com microcefalia. Três anos depois, o número de casos caiu, mas apesar dos avanços, a má formação provocada pelo vírus ainda deixa especialistas intrigados. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.